Ué, que merda aconteceu? A gente tava agora pra fazer a... A gente tava literalmente agora pra fazer a batalha final, mano. Quando zoninho a gente ia arrebentar eles no soco... Nossa, eu perdi tudo, mano. Eu também. Eu também. Eu tô sem nada, nada, nada. Eu tô até com o meu machado inicial aqui, velho. Eu também, só tô com o machado inicial. Nem isso eu tenho, calma aí. Slayer. Ah, boa. Ué, eu não tenho bagulho de inspiração, zé. Eu também não. Eu também não. Eu não tenho. Oxe. Tá machado. Ó, tem um bagulho aqui na frente, um baú. Ah, nice. Mas que lugar é esse, mano? Ninguém... Mas calma, calma, calma. Cuidado, pode ser uma armadilha. Ninguém construiu isso aqui. Não, baú de armadilha não é, não. Mas será que, tipo, não foi uma... Uma técnica do zoninho de teleportar nem nada? Não tenho a menor noção de que merda aconteceu, mano. Mas é que tá pra selecionar uma inspiração. Ah, olha que massa. Oxe, só tem... Só tem cinco opções, mano. Bom, só tem... Cadê o veneno? Cadê o veneno? Cadê o veneno? O veneno sumiu. O veneno da neva? Não tem. Calma. É, não tem. Não tem do sol. Não tem nada. Só tem a das chamas, do trovão, da besta, da água e do som, velho. Nossa. E aí? Qual vocês vão escolher, hein? E aí? Ó, velho. Pra ser bem sincero, eu queria... Bom, já que aqui tem a da água, se for evoluir conforme ao Tanjiro, eu queria da água, tá ligado? Pra ser muito sincero. Muito, muito sincero. Mano, tá. Eu gosto muito da da água, mas se você quiser, eu deixo pra você aí, né? Não tem problema, não. Putz, mano. Que merda, cara. Se a gente tivesse a opção de pegar... Oh, mas tem como a gente craftar o bagulho de respiração, pô. Depois de um tempo. Aí a gente pode trocar. Porque também... Porque também uma coisa que a gente não pode esquecer da respiração é que cada respiração a gente consegue pegar uma marca diferente, né? Dessas daqui que tá aqui, eu não sei se vocês estão ligados, mas só duas delas tem marca. Qual? A do Tanjiro? A do Tanjiro, que é a da água e a do som. Eu acho que eu vou falar... A do Hengoku não tem marca, a do Trovão não tem marca, a da Bessa não tem marca, só sobrou a do som e a da água. Bom, eu vou pegar a da água então, pode ser? Vou pegar a do som. Ah, vou pegar a do som. Ah, eu vou ficar com a das chamas então. É, pega a das chamas, a das chamas é do Hengoku, mano. Se a gente for ganhar uma nitirinha, algum bagulho assim, vai ser mega foda, pelo menos. Ah, mas tem a do Trovão também, a Trovão é louca, mas eu vou ficar deixando. O ruim é que eu não vou ter marca, né, velho? É, de início... Nem eu vou ter marca também. Ninguém vai ter marca. Ninguém vai ter marca. Tipo, as marcas que a gente tinha antes, não tem respiração do vento nem nada. A gente vai ter que... Calma aí, deixa eu ver se mudou alguma coisa sobre isso. Calma aí. É, vem, vem. É, então. Porque se não tiver mudado, a gente ainda consegue craftar o bagulho de marca pra pegar... Marca não, de respiração, tá ligado? Vamos ver. Que isso. Ah, tem aqui, ó. Ah, tem aqui, tem aqui. Nossa! Nossa! 500, 500, 500, velho. A gente vai precisar de uns 9 de 500 de TP. Vai ser difícil, mas dá. É, mas assim, depois da gente conseguir tudo da respiração atual, tipo nitirinha, essas coisas, porque, bom, a gente nasceu com uma zoopa aqui. Depois da gente conseguir a nitirinha, essas coisas, a gente pode facilmente pegar outra respiração só por causa da marca. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar, por exemplo, uma do sol, essas coisas assim, mas a gente pode conseguir pegar por causa da marca. Cara, vamos fazer assim. Se eu conseguir depois, mais pra frente, eu posso usar a da água? Claro, pode. Você pode trocar algo do tipo? Mano... Pegar do... Pegar qual? Qualquer outra? A que você gosta. Você gosta da do... Mano, eu gosto da do vento, mano. Eu gosto da neva, mano. É, então. Ah, o que tem aqui é besta e trovão, mano. Trovão parece ser legal também, mas... Não, sim, eu tô falando tipo mais pra frente, quando for trocar a respiração, se der. Beleza, se der, claro. Você pode ficar com a respiração da água, não me interessa pra lá. Eu só escolhi da água, sabe por quê? Porque me interessa o que vem após, que é a do sol. Sim, sim. Tá ligado? Aham. Bom, escolhe a de vocês aí, escolheu já. Ah, peguei a do fogo. Ué, e os caras... E os caras que eram onir? Cara, não faço ideia. Não tem nada de onir por aqui. Ah, vamos aproveitar. Ah, então vamos aproveitar. Mano, a gente pode aproveitar e explorar, tá ligado? Pior que se a gente achar que eles onir nesse momento é que eles estiverem com o mesmo nível de força que eles estavam. A gente vai tomar um pau tão grande, mano. Bom, eu tenho uma ideia. Pô, e a gente ganhou uma coisa que a gente não tinha antes. Block, block. Cadê? Ah, é outro. Cara, eu tenho uma ideia aí, né? O que você acha da gente se separar pra explorar? Aí com a coisa um grito o outro. É, pode ser. Qualquer um manda até o ponto. Tô tomando cuidado com o Zony aí. É, eu já fugi aqui. É, então. Tô tomando muito cuidado com o Zony aí. É, vamos se dividir então. Será que o sistema de level tá mesmo a bosta? Cara, deve estar, porque... É, não mudou muita coisa em si. Parece que a gente só perdeu as coisas e foi teleportado pra outro lugar, mas tipo... É, só o mais importante, né? Só perdeu tudo. É, mas o modelo da Adam tá mesmo. É, então. Tem que ver. Porque assim, eu não... Pelo menos eu não tenho... Eu não tenho nada mostrando ali qual respiração eu tô usando. Eu também não tenho nada. Mas também não aparece nada, vida, nem nada. Ah, eu ganhei level, foi normal. Mas não apareceu pra você ali embaixo, não? Nada. Vida aparece, claro. Mas agora o que eu tenho de recurso não aparece nada. Bom, vamos se dividir. Se alguém tiver alguma notícia sobre o Zony, já fala pro outro já. Beleza, eu vou por esse lado aqui então. Bom, eu vou aqui pelo castelo. Se a gente perdeu tudo, talvez eles tenham perdido tudo também. É, eu acho... Eu chuto nessa possibilidade. Eu vou aqui por esse lado do castelo. Qualquer coisa a gente volta e conversa, é isso. Beleza, é isso, é nóis. Caraca, galera. Bom, a gente foi resetado, não sei o que aconteceu. E eu tô com uma respiração que eu não gosto, galera. Sendo bem sincero, eu tô meio magoado, cara. Porque eu queria continuar com a da água, né? Porque, bom, eu comecei tudo com a da água. É minha respiração favorita. E eu perdi ela, cara. Tipo, sendo bem sincero, não curti muito ter perdido a respiração da água. Espero que mais pra frente eu consiga colocar, né? Mas, enfim, galera. Estamos em mais um vídeo pro canal. Bom, mais uma fase, creio eu, eu acho. Que agora estamos em um guerra, mano. E é isso. Então, se vocês querem mais episódios da série, se vocês gostam, deixa o seu like. Que isso tem motivo a estar fazendo cada vez mais vídeos, mais guerras e tudo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite pra vocês não perder nenhum desses vídeos. E, bom, vocês sabem aí no canal que eu levei um strike, né? Então, cada compartilhamento, ajuda e etc. vai me ajudar muito, galera. Então, conto com o apoio de todos vocês. Eu quero ter a sorte de encontrar uma cap, mano. Mas se eu não encontrar cap, tá tudo na paz. Eu quero tentar encontrar também algum Oni, velho. Pra ver o que aconteceu com os Onis, mano. Porque, se a gente foi resetado, será que os Onis também foram? Eu tenho essa dúvida. E eu quero explorar tudo, mano. Eu quero explorar tudo, 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 tudo. Mas, mano, eu assumo. Eu tô bem, bem, bem magoado, cara. Eu queria continuar com a respiração da água, mano. Poxa, velho. Eu, de verdade, eu fiquei triste do fundo do meu coração, cara. Tipo, de verdade mesmo, eu tô magoado, galera. Porque, cara, era a minha respiração favorita, velho. Mas, fazer o que, né? Fazer o que, fazer o que? Enfim, vou continuar abrindo as Lucky Blocks aqui, sendo bem sincero. E vou ver no que dá. Porque, bom, eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa de interessante no vídeo de... NPC? Cara, o chat avisou alguma coisa, mas eu não vi. Boa, Ender Chast. Ender Chast vai ser útil. Ender Chast vai ser muito útil pra jornada, galera. Tipo, vai ser muito útil, muito útil mesmo. Será que eu tenho alguma coisa de toque de seda? Tenho toque de seda, mas eu não sei se vai quebrar. Mesmo sendo com toque de seda, galera. Esse é o maior problema, cara. Eu não vou testar, não. Vocês... Quem tá batendo... Meu Deus. Calma. Um One começou a bater, velho. Sai daqui, sai daqui, One. Sai daqui, One. Sai daqui, One. Nossa, o One começou a bater, velho. Do nada. Galera, eu não quero ir de base, não, mano. Pronto. Não quero ir de base, não, galera. Calma lá, calma lá. Tá todo mundo pano. O canta no servidor. Já descobri isso. E eu não quero ir de base, não, velho. Sendo bem sincero. Esse aqui dá quanto de dano? Oito. E tem pilhagem. E esse aqui dá quanto? Sete. Então, eu vou usar a de pilhagem. Não, eu vou usar essa e na hora de derrotar eu uso a de pilhagem. Tá cheio de One aqui. Tá cheio de One. Tá cheio de One, 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 tá cheio de One. Tá. Eu vou ter que escapar de alguma forma, galera. Eu vou ter que escapar de alguma forma. Tá cheio de One, velho. Meu Deus do céu, mano Tá me seguindo, meu caraca, mano Quanto Oni, velho Mano, tem muito Oni aqui, galera Mano, beleza Nice, nossa, tem, mano Tem muito, tem muito, velho, como assim Mano, tem que regenerar Minha vida, velho, pô, uma poção de força Que seria nice, né, velho Mas eu não tenho, cara, vou ter que regenerar minha vida Na real, vou dar uma forma, vou dar um jeito De derrotar todos esses Onis De uma forma fácil Como seria essa forma, hum, se eu quebrar aqui O que acontece Será que se eu quebrar aqui Eu consigo dar hit neles? Consigo Consigo dar hit neles Consigo dar hit neles, galera Consigo dar hit neles, velho Nossa, agora é só, olha isso Caraca, que GG, velho Caraca, muito GG, mano O Inê tá por aqui, mano O que será que o Inê tá fazendo? É Nossa, ele vai pegar uma bagulha ainda Pô, Inê, não pega uma bagulha não, mano Pelo amor de Deus, cara Ô, se ele pegar, eu vou falar Ô, divide aí Divide aí Ah, valeu Valeu Caraca, o Inê é muito da hora, né, mano Nossa, o Inê é muito da hora, velho Beleza Nossa, eu fiquei feliz, velho Caraca, mano, ele me ajudou Tá bom, galera Também vou ajudar ele, né Ele me ajudou, vou ajudar ele Tá, ele tá forte Calma Sai, 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 sai Isso Isso Aqui Eu vou deixar ele pegar Peguei, peguei Aê, pegou Bom, eu acho que ele pegou Acho que ele pegou Perfeito, perfeito Ele pegou, então tá tudo perfeito, cara Tá, tá todo mundo Mano, ali tem uma casa Não é bom ficar perto da casa Porque eu acho que com a casa vai ser meio complicado, velho Beleza Tá todo mundo por aqui Tals Tá Tranquilo, tranquilo Mano, eu não sei quanto eu tenho de level up, galera Eu não faço a mínima ideia quanto eu tenho de level up, velho Vamos lá, desculpa, mano Eu vou ter que te derrotar Mas é pelo bem na humanidade, tá ligado Como eu sou um slayer Eu acho que Na real, eu acho que vai ser bom Eu começar a fazer as missões, né, galera Porque, bom Fazendo as missões Eu posso Tá chegando no exame E chegando no exame É um farmer automático Cara, eu não sei como o Eni tava tancando aqueles bichos, velho Se não vem, sério Esses bichos aqui Eu não tô tancando não, mano Cara Mano, ele entrou Beleza Agora ele saiu Aqui, ó Nossa, mano Eu não sei como o Eni tava tancando esses bichos, não, velho Beleza Foi de base E não dropou nada Ah, dropou, dropou Nice Enquanto o level up, ele dropou Apenas um Cara, o triste é que eu não consigo ver o level que eu tô, mano Cara, isso é muito triste Eu não consigo ver o level que eu tô, mano Tipo, isso é imenso de triste Mano, o que que você tá fazendo aqui na minha frente, velho Ah, não E aí, Chris E aí, cara Eu não entendi o que você tava fazendo aqui Tá ocupando aí? Eu quero ir pra também, mano Gostei dessa técnica de fulpar Ah, tipo Eu faço eles entrarem, saio e fico batendo assim, tá ligado? Eu perdoo Aí, tá ligado Bom, foi o seguinte Eu vou colocar o meu E aí eu vou sair Mas tem que ter um jeito de eu não tomar dano? Não, cara Você toma um pouquinho de dano Aí você tem que correr e ser ligeiro, tá ligado? Tá, deixa eu pegar aqui minha segunda missão Você deixa a porta aberta já que eu vou sair Tá aberto, tá aberto, aí quando você passar eu fecha Não já, hein? Vai 3, 2, 1 já Vai, vai, vai Ah, eu só bita, ele só vai vir pra cima se você bater nele primeiro Eu só bita, tudo bem, né? Vai, 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 fecha Fechei Ah, ele passou Beleza, beleza Abra, abre a porta, abre a porta Pode, pode, pode Abri Ela já, eu vou entrar Abre 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 que eu entro Beleza Agora sai, agora sai, agora sai Agora sai, agora sai Agora vou sair, agora vou sair Pera Vai Vai, vai, fecha Fechei Boa, boa, garoto Boa Essa bitinha Caraca, mas mano Tu tem pilhagem? Tenho Eu também tô com pilhagem 3 Deixa eu bater É, tô tá bem tranquilo Cara, bem tranquilo essa tática de pá, né? É, eu gostei da ideia Cara Que coisa estranha aquela dali O que? O que? Cara, o que é isso daqui? O que? Ah, é o Gyoko, mano Nossa, briga com o Gyoko não, viu? Não, óbvio que não, velho Eu vi ele E meu Deus, mano Lô superior sim, mano Tô ligado, ele é uma louça superior, velho Crins, eu acho que vai ser o que? Você up em uma casa e eu up em outra? Ah, mano, a gente pode upar junto, hein? É, só que, bom Eu acho que cada um Up a um de cada vez Não daria Tão bom, não Porque eu acho que ia demorar muito Seria legal se cada um Passe, tipo Verdade Jogar ao mesmo tempo, tá ligado? Beleza Tá certo, tá certo A primeira missão é do Sabito, né? Então é bem tranquilo, cara A primeira missão é do Sabito Já tem como fazer aquele esqueminha É, filho Eu já tô assim Oh, eu eventei Eu eventei uma nova estratégia, Crazy Qual? Aqui Na primeira missão é do Oni? É Aqui, Crazy Eu eventei uma nova estratégia Calma aí que eu já olho Eu tô lutando contra o Oni Esse Oni é forte, pelo menos? Não, é fraquinho Cara, eu não sei por algum motivo O Oni tá tirando muita vida de mim, velho Ele tá tirando o coração, meu Mano, tá tirando muita, muita, muita Tá parecendo um carro turbinado Que passou aqui Você viu o carro turbinado? Eu vi Gostou Mano, mano, eu buguei Mano, quem colocou isso aqui e acabou bugando? Não sei, mas bora farmar, filho Então é isso que eu pensei Não, não entra aí dentro, não Eu sei que ele tem no... É isso que eu tô fazendo Tô chamando... Nossa, eu vou... Quinze Eu não sei o que você tá fazendo, mas... Eu vou fazer a mesma coisa Nossa, eu peguei uma katana treino Peguei roupa Muito bom, Crazy Peguei uma katana treino? Sim, ter P10 Roupa caçador Caraca, muita coisa Mano, eu tô formando muito aqui, velho Eu também Tô formando demais Ai, não pula aqui não, doido Formar, doido, relaxa Mata que eu vou pular tudo Tá Olha aqui Ah, e aí você vai pegar meus bagulhos também Relaxa, mano Depois eu devolvo Não, divide aí, divide aí Relaxa, isso aqui não vai acabar não Relaxa, eu divido Vende Ó Da última vez eu só ajudei os caras farmais Fiquei mó fraco, mano Agora é bom Estamos em guerra Tem três level up, mano Toma aqui, ó Não, não, pode usar Pode usar esses três Use esses três Sabe o que que... Isso, guarda o TP10, mano Porque eu quero trocar de respiração, velho Entendeu? É, mano, a gente pariu que dá pra trocar Porque eu não sei, mano Se eu dou essa opção aí Porque realmente não deve ter, mano Ah, velho Não sei, mano Mas beleza É que o ruim é que a minha não tem marca, mano É, verdade Eu vou ficar muito, muito atrás Sem ter marca Então, tipo Eu preciso ter uma respiração Eu preciso ter uma que tenha marca, velho Senão, bom Não sei, mano Não sei Não sei, a revés A gente consegue liberar marca É, então se liberar Aí GG Porque senão Eu vou ser só um peso pra vocês, velho Vai não, mano Relaxa Tá bom, então Não seja igual o Kratos, não, mano Pelo amor de Deus Não, isso sim, cara Por isso que eu quero ficar forte Boa, Cris Aí, tem mais, tem mais, tem mais aqui Toma aqui Vou botar um TP10, patrão Tá Nossa, TP10 eu tô com bastante, velho Até porque a minha adoção eu gosto da adoção Toma aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Pega o TP10 aí Opa, valeu, valeu Nice Eu quero level, eu quero pegar mais vida, mano Eu quero pegar mais vida, velho Vida? É, vida Marca do caçador Ah, mas a marca A gente tá conseguindo ver o level, né, velho Sabe qual tática eu tenho? Qual? Juntar 30 levels direto Porque é no level 30 Que você liberar a marca caçador Então você junta, tipo 30 levels direto E já era, tá ligado? Você vê É, Cris Parece que a gente vai Eu vou ficar upando aqui com você Até conseguir Pegar alguma coisa boa, velho Eu também, velho Pô, não tem o que fazer, né Mais um, mais um Mais um chegando na pista Toma Cara Na real, eu tô com uma ideia Bem doida, mano De explorar lá fora, velho Como assim, velho? Porque, bom Você tá vendo que o canto é no servidor? E, sei lá Eu acho que seria uma boa Mais coisa Você lembra que eles são ali Eles já de naturalidade São mais fortes que a gente Não, isso sim Sem nada A gente vai ir pra morrer, mano A questão não é ir pra lutar Mas ir pra analisar a força, tá ligado? Mas se eles virem a gente E aí, se eles virem a gente Pô, Cris Você tá regando pra One, velho Eu não tô regando, mano Tô usando a cabeça Somos Slayer, velho Nossa! Nossa, pedra Quem spawnou essa pedra? Foi você? Fui eu, bebê Beleza Nossa Tá, tô tentando tirar a rocha daqui, velho Deixa a pedrinha pra mim Que eu quero o bagulho dela Não, não Não vou pegar nada Só tô tentando, tipo Acabar com ela, velho Ela tá aqui em cima de mim, mano O que eu vou fazer com Com ela em cima de mim, tá ligado? Cara, mas eu tô seriamente Pensando em explorar a Cris Ai, crazy Grosso O quê? Me bateu Foi ou não? Foi a pedra A pedra não bateu, mano Deixou com fogo A pedra hit Ah, então foi sem querer, pô É porque a pedra dá hit também, entendeu? Hum, tô ligado Beleza Deixa eu comer aqui, pão Ah, Crisão Papo Eu tô no 90% de certeza Que eu vou sair pra explorar, mano Não sai, mano Porque eu vou ficar aqui opando Você vai ficar aí opando? Sim Mano, eu vou sair pra explorar, velho Vai lá, crazy Eu vou esperar ficar de dia, na real, mano É, não Se você for esperar ficar de dia Eu vou com você Não, vamos esperar ficar de dia E a gente sai poupar, velho Porque Bom O ônibus tem fraqueza no dia, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando Então, tá bom Deixa eu ver aqui como eu tô Tá Tô quase matando a rocha Tô quase matando a rocha Tá mesmo? Ah, eu dei uma espada de pilhagem 3 pro Inet Só pra avisar Você deu a espada de pilhagem 3? Eu tinha pegado duas Eu tinha pegado duas Ah, então tá todo mundo com pilhagem 3 do nosso time? Hum, sim Perfeito, perfeito Prioridade é o time, mano Minha dúvida é E o veneno, mano? Não sei Então, o que eu sei com o veneno? Ele tá no servidor, né? Ah, não tá não Tá não Então, por isso que eu falei, tá ligado? Cara, eu já vou derrotar o boss final, tá ligado? Não, calma aí Calma aí Vamos derrotar junto Não, ele tá aqui, ó A gente não tá conseguindo botar ele Nossa Pior merda que o pior escolher que eu fiz na minha vida, Krizão Caiu Caiu no pior lugar possível, mano Joga esse ali pra mim Nossa, ele tá dentro de mim, fi Beleza Sai fora, Oni Matei Matou o boss? Matei Nice Tá, foge, foge Nossa, eu tô de Oni, Krizão Esse senhor Foge Foge, Krizão Mano, eu vou pedir o Zony atrás de mim Eles são sumidos Oh, Krizão Eu peguei dois TP 100 500 Não, não Foge, foge, foge Foge, eu tô de Oni, eu tô de Oni Beleza, Krizão Eu tô seguindo, eu tô seguindo Não, não Eu tô seguindo, eu tô seguindo Não, não Mano, eu peguei dois TP 500, Krizão Mas tá, Krizão Vamos fazer o seguinte, mano O que? Vamos esperar ficar de dia Vamos farmar TP Nossa, olha isso De dia a gente vai explorar, né Beleza? Não, óbvio Mas, cara Os Onis tão me seguindo, Krizão Relaxa, eu peguei um Um eu aguento, um eu aguento Tá Tem um aqui me seguindo Cara, eu vou tentar entrar dentro de uma casa, véi Mano, bate Bate andando, pulando pra trás, véi Beleza Ai, véi Ó O único problema é que ele tem mais vida, mas relaxa Tá, o humano tá lutando com ele O humano tá lutando com ele Já matei o meu Por quê? Eu peguei O quê? O humano não Ele não quer ver o humano Ele quer lutar contra mim Ai, ele entrou Que mentira Tô indo, Krizão Vem pra fora, vem pra fora Vem pra fora que eu te ajudo Tô pra fora, tô pra fora Cadê, cadê Que casa, mano? Que casa você tá vendo? Eu tô aqui, tô aqui Tá vendo, Manique? Tô vendo Nossa, mano Que mentira da miséria, mano Eu tenho que quebrar aqui Foi mal Não, eu já saí dessa casa Tô com um coração de vida, véi Nossa Cara Nossa, mas os caras tão pano, hein? Ó o Khan Tá Ah, poxa, mano Ó o Khan Já vou matar o humano e o Onip Eu sou do Aráboa Cara, eu tenho que ficar mais forte, velho Nossa, parece que minha armadura não tá dando Não tá protegendo nada, velho Não é possível Pô, galera O Krizão meteu no pé Mas, cara Eu Eu quero realmente explorar lá fora Tá ligado? Eu não quero ficar aqui não, mano Ah, mas Sei lá, mano Sei lá, galera Sei lá, mano Não sei o que dizer Eu não sei o que falar Não sei o que fazer Eu sei que Perder minha respiração Desanimou total, tá ligado? Desanimou Mano, desanimou totalzaço Totalzaço Do que que Planejava fazer Porque eu tinha a respiração d'água, mano Tava aprendendo a dominar ela Tava treinando com veneno Aí eu perco a respiração d'água, mano Pô, velho É, aí é F, galera Aí é F demais, mano Eu vou O que que eu vou fazer, galera? Eu vou juntar 30 desse, mano Tá ficando de dia Vai ser uma Mano, vai ser ótimo Eu explorar agora Que tá ficando de dia Porque tá ficando de dia Eu consigo sair daqui Eu faço minhas missões Vou fazer minhas missõezinhas Chego, tipo Na missão lá do Farms Eu farmo Mano Krizão? Bora, bora, sim Bora, tá ligado Ah, você tá me seguindo Beleza Seguindo Vamos lá, então Eu consegui juntar Eu consegui juntar 30 level Aí, mas não peguei marca de caçador Não pegou marca? Não, não sei Acho que não Ô, Rony O que que o Rony tá fazendo aqui? Ô, Rony? Cara, será que ele é Oni? Não sei, mano A gente não pode Apenas concursões precipitadas Não, sim, velho Cara Mano É o Crazy Vamos tentar se comunicar com o Rony? Vamos, vamos, vamos Mais o Crazy Por quê? Você invocou Não, eu não invoquei nada Eu tô dando com uma espada na mão Mano, como é que esse negócio apareceu, velho? Não faço ideia, mas Apareceu o Drancão Cuidado E aí invocou o negócio em mim, mano Cara, o bom é que eu peguei a Katana Treino É isso Peguei a Katana Treino Mano, aqui tem Farms, filho Quer farmar não? É, tem Farms Tem Farms Vamos farmar então, Crisão? Bora, filho É isso A gente deixar Sabe que eu vou ser sério É melhor a gente realmente deixar Pra explorar com todo mundo, mano Sozinho Eu acho que não vai Não, não é sozinho A gente tá em dois Então, bom A gente sozinho A gente não tá Eu sei, mas Falando com o quanto mais Menor a Crazy A gente tá sem o Veneno A gente nem sabe do Veneno, mano É, a gente tem que descobrir O paradoxo do Veneno A gente nem sabe Se os caras perderam Os modos igual a gente, mano A gente nem sabe Cara, mas provavelmente sim Porque a gente seria os únicos A não ser se isso foi O Kiki Jutsu de algum ano Então, a gente nem sabe disso, mano O cara era o Muzã, mano A gente nem sabe, mano A gente vai realmente Mano, a gente é melhor A gente ficou todo mundo junto Vai na minha Vamos ficar farmando Certeza Porque a melhor coisa A gente vai fazer Absoluta, mano Porque pelo menos A gente vai tá forte E aí a gente vai tá Sozinho Nós dois Tá aí Escurece do nada, vai Pum, a gente não vai saber Como é que volta pra vir Sei lá como é que é o nome disso aqui Ah, beleza Vamos farmar então Tudo aqui, então Vamos farmar tudo aqui, então Então é isso, Crisão Vamos farmar Calma aí, calma aí Tem Nick, tem Nick, tem Nick Nick Sei lá, sei lá Atrás, atrás Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás Opa, é o Rony É o Rony É o Rony O Rony Tá, vamos seguir Mano, é o Rony Mano, é o Rony Ele tá com a culpa de Rony Ele tá com a culpa de Rony Olha o Rony Fica no shift, fica no shift Cara, não Ele não é o Rony, não Olha aqui pra ele Ele não é o Rony, não Ele não é o Rony, não Cara Sim Ele tá dando ruim aqui pra gente Ele tá com a culpa de Dom, mano, seu idiota Ele é Rony? Não sei, mano Só sei que eu vou meter o pé Valeu Mano Ele não tá fazendo nada Vamos atacar ele, se ele for Rony Ataca aí, seu idiota Vai, ataca aí Vai Que eu vou meter o pé, mano Não sou burro o suficiente Sei lá, mano Você vai meter o pé? Já meti, amigo Ele tá metendo o pé de mim, velho Eu vou correr atrás dele Depois eu Então você corre Porque eu vou meter o meu pé Calma, tem mais um aqui Drancão Eu descobri a base deles 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 Cara, mas se o Rony é um Rony Por que ele não veio me atacar? Se o... Se o... O Rony É um Rony Por que ele não veio me atacar? O Rony mandou até Mano Eu achei a base dele Achou? Você que ele me mandou um tel agora Perguntando onde eu tô Sim Caraca, mano Ele me mandou um tel agora Perguntando se eu tô aí Mano, a gente achou Mas já, mano? Sim Nossa Vamos botar pra vila Tá, deixa eu só guardar Deixa eu só... Tá Beleza Memorizei 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 as coordenadas Memorizei Onde é que é a direção da vila? Você tá perguntando pra pessoa que menos sabe de direção Velho Eu encontrei ali porque eu tava perdido E na... Cagado Ah, só seguir reto, pô Se nós vem daqui é... Já tô vendo a vila aqui Pô Você não vai se perder de algo que tá à vista, né? Também já, também já, também já, também já, também já Também já, também já, também aqui Relaxa Eu tô na tua frente, ô bobalhão Sim, já tem eu que me perco, velho É bom Beleza Bora lá pro baú, bora pra boa Mano, bom que a gente pode encontrar esse punê, velho Sim, cara Então, isso que eu tava falando Ele me mandou um tel Ele me mandou também? Ele me mandou um tel também Uhum Cara, eu encontrei a base dos Ones Estavam os Ones lá tudo reunidos Onde tá o baú? Nossa Aqui, aqui O baú tá ali na frente, mais na frente Ó, tô aqui, tô aqui Nossa Esse Zony nem me... Ai, ai, ai O que que ele quer? O cara tá atrasado ainda, hein? É, chama e se atrasa Manda pra ele, falando que... Deixa eu mandar, peraí Deixa eu matar esse Ones aí, esse bicho aqui Cara, mano, eu não aguento mais Esse Zony é muito chato Eles devem ter 40 mil de vida Eles não tanca, eles não tanca Caraca, minha vida aqui não tanca, velho Olha isso daqui, velho Minha vida aqui não tanca, mano Minha vida vai de base com esse Zony aí Sério? Óbvio que, velho A menina não desce direito Cara, se não desce pra ser alguma coisa, é Você tem que olhar realmente sua força aí Porque tá... Beleza, consegui... Tá brincar, hein? Já manda a tela pra ele aqui Não, manda a tela aí, cara Porque... Cara, tá complicado Eu tive que me esconder aqui, velho Deixa eu mandar também O... Ó, eu tô... Bom, eu tô vendo você aí Também Mandei, mandei, mandei Ah, velho, aí... Aí deu ruim Mano, o humano Até o humano me batendo, velho Eu só ajudo no geral Beleza Eu vou subir aqui Agora, mano A gente tem que esperar ali vir, velho Beleza Mas já acabou, mano Tem ninguém mais te batendo, não, mano Não, não Mas eu subi porque eu tô com um coração de vida Mas, caramba, mano Eu sabia que tem alguma coisa estranha, velho Então, um pendinho Eu vou de base Mas eu acho que eles foram resetados, né? Porque eu vi eles E que eu vi Ninguém tinha modo Não sei, mano Mas a roupa do Dom, mano Ah, mas roupa A gente tem roupa de caçador também Então roupa é o de menos, velho Mas a gente não tem roupa de caçira Cara, mas você tá com medo de uma roupa, velho Não tô com medo de uma roupa, né? Ó, o Ine Meu Deus, o Ine Tem a Nishirin de fogo já, mano Como assim? E aí, Ine? E aí, que é isso aí nessa mão, filho? Manishirin Caraca, mano Braba É da chama? É, então A do Tanji não me deu essa aqui Oxi Ué, como é que você conseguiu pegar ela? Quando eu fui trocar Eu fiz o exame final Peguei o bagulho de trocar E vem essa aqui É sério? Ah, eu fiz o exame final Não tem negócio de trocar Então Você pegou o bagulho de trocar? Eu fiz o exame final Peguei Não, ainda não fiz Então Experimenta trocar a sua Pela sua respiração, tá ligado? Pela sua respiração Vai vir isso aqui Vai vir, tipo Vem a espada lá Só que vem essa daqui Que é um pouco diferente Eu não sei como é que funciona Ah, entendi Então E a sua é a da chamas, então Mano, não Sei lá Que estranho Não é da chamas A minha eu peguei a do Tanjiro Só que, tipo Vem uma forma do sol da do Tanjiro Ah, sol É, então Eu acho que é por causa do que Bom, do que aconteceu lá no No vila, né É Então, já me ajuda aqui, né Eu não tô tacando os ônibus Tira muita vida minha Então, você Pegou? Pegou? Peguei Peguei Você pegou qual? A sua é do som, não é? A minha do Zui Ó A sua é do Zui? Mostra aí Aqui Deixa eu ver Cadê você? Tá aqui, tá aqui Ah, o cara tá na dupla Aqui, ó É a dupla? É a dupla Aqui Cadê? Aqui Caraca Usa uma forma aí Caraca Nossa, boa Que massa Deixa eu testar aqui no Zuni Ah, ele tá mirando eu, velho Deixa eu testar Desculpa Só falta você, ô Crazy É, falta eu Só falta você, mano Caraca, essa merda é muito foda, velho Então, eu vou ter que fazer o exame Pra conseguir a minha nixirinha, então É, provavelmente Qualquer coisa depois Bom, qualquer coisa depois a gente pode até trocar, velho Sobrou Aí, pronto, eu derrotei Boa Sobrou Nossa Nossa Olha isso Caraca, é, ô O Crazy, você é um único pra mim, mano Caraca, Crazy, você é um único que tá atrás, mano Caraca Aliás, eu tenho Eu vou colocar o Ender Shast aqui Porque, bom, eu peguei Eu coloquei um ali, eu coloquei um ali, ó E ali, ali, a gente tem uma tamanha coisa pra falar, né? Ah A gente, a gente achou novas Oni Como assim? O Rony O Rony O Rony? Sim, eu achei a base deles também Nossa, mas fazia uma eternidade que eu não vi o Rony, mano E essa marca aí? Como marca é essa? É a de caçador normal, mas é uma bosta Ah Que libera no level 30, né, véi? Então Eu não sei o que é, eu peguei 30, eu usei, só que Essa marca, mas ela é uma bosta É? Ah, sério? Ah É uma merda, é horrível Mas ela te dá, ela te dá vida extra? Eu tenho, só que ela não dá muito, é, ela dá um pouquinho de vida extra Ah, então, claro Ela dá um, ela dá uma migalha de vida extra, mas dá força 1 Ah, tá ligado O salto dela é horrível A respiração compensa, mano Porque olha isso aqui, coisa linda É, a respiração é, a respiração é foda Calma aí, testa em mim, deixa eu ver Ah, mas você quer, tipo, primeira forma ou você quer essa aqui? Qualquer uma, qualquer uma Mas acho que a gente não vai citar dano não, qualquer uma Mas tem que ter Vêi Vêi Não, não, você não dá dano não Nem eu devo citar dano Calma, tenta usar aí Usa outra Calma aí Eita É, eu tenho muita forma, mano É, também não me deu dano É, então, porque a gente é slayer É, gente, gente, não se ataca A gente não se ataca Bom, agora a questão é 1, como que o upa marca 2 Se a gente pegar a marca, por exemplo Se eu pegar a respiração do sol Eu consigo continuar utilizando essa respiração? Porque, bom, agora que eu já peguei essa mentirinha aqui A única coisa que eu posso fazer é pegar do sol, tá ligado? Se eu pegar do sol, será que eu continuo utilizando essa aqui e outra? Será que vem a marca? Cara, eu acho que sim, certeza Nossa, a minha respiração tem uma desvantagem Por quê? Porque quando eu uso a respiração dessa forma aqui Eu perco velocidade da minha marca do caçador Ah, mas é por um período de tempo, não é? Não, não, zero Tipo, eu fico com o efeito de força, tá? Só que eu perco velocidade Mas não tem problema, não É, bom, elas são fortes Onde que você tinha achado a base do zone, Chris? Lá pra frente Só seguir reta Só seguir reta Eles são muito títulos, velho, não é possível Então eles também estão aqui Eles são fracos ainda Cara, o que eu vi É que o Rony tava sem modo E eu vi mais dois Nick Um era do Drunk E o outro eu não consegui ver o Nick Mas tinha... Tinha algum modo? Tinha alguma coisa? Tinha três pessoas O Drunk eu acho que já tinha Esse é o Kokushiba atrás de tu O Drunk já tinha Esse é o Kokushiba atrás de tu Meu Deus, onde você é o Kokushiba? Não sei, mano, ele tá no outro que é atrás de tu Não sei, mas corre É bom correr É, só corre Corre, que eu não vou ficar nenhuma falta Do nada, um Kokushiba, moleque É Caraca Muito do nada É por aqui mesmo, né, Crimson? É É seguindo aqui Então é É seguindo reto Vai ter um exame ali na frente É logo depois do exame Mano, se eles estiverem vindo pra cá com o modo Isso vai ser muito surreal, velho O Drunk já tem o modo Mas se eles estiverem... Já tem o modo, já? Sim, pelo que eu vi, o Drunk... Ali, 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 ali Onde? Aqui, ó Mano, e o Rony, mano? O Rony nem sabia que o Rony tava aqui Agora ele já botou o corpo do Doma Eu nem sabia de nada É aí? É aqui? Uhum Tava todo mundo aí É isso aqui? Sim Eles estavam tudo aqui nessa casinha? Não, o Rony tava aqui E o Rony acenou pra mim Tinha o Drunk O Drunk tava aqui Eu acho que tava com o modo E tinha outra pessoa junto com o Drunk Nesse exato lugar Nesse exato lugar Uhum Entendi Tá, bom É, não sei isso Calma aí Eu não sei se isso Eu não sei se isso aqui é bem um problema, tá ligado? Mas... Mas eles são Ones, então Eu acho que é Não, assim É que eu não sei que é um problema Porque eu não sei qual o nível de força atual deles Tá ligado? Eu sei que ele pode ser mais forte Mas que a gente, porque o Keone em si... Então, o mais importante seria ter visto, sei lá Se eles estão com algum modo E você como você não conseguiu ver nada, Crazy Aí fica meio foda, né? Uhum Tipo, eu vi que o Drunk tem um modo Nossa Senhora O Rony não tinha E o outro Nick eu não consegui ver Ele tava bem escondido Só que o Rony é novo, né? O Rony não ter modo já era esperado Sim É Você viu? Você viu o justo mais inútil, né? É É o único que deu as caras É Como eu disse pro Crazy Tem que tomar cuidado Porque o Rony em si Ele no início Ele sempre vai ser mais forte que a gente É Então Bom, a gente só tem só uma marca de caçador normal, velho E sendo eu e o Krins É a marca de caçador, pra ser bem sincero É uma bosta Numa batalha contra o Rony Compensa mais a gente utilizar a respiração É Ainda mais a gente que A gente tem duas marcas de caçador que é uma bosta Um que não tem marca de caçador E um que sumiu É Pois é A gente também tem que achar o paradoxo do veneno, né? Então Eu acho melhor a gente voltar, tá ligado? Focar agora em fazer Você fazer seu exame, Crazy Porque, bom, você precisa da sua nitirinha, tá ligado? Sim E E eu, bom, eu vou Sei lá Ai, eu mato o esqueleto numa só Então é forte, mano E eu vou continuar o pano, creio eu, mano Tá Eu vou fazer meu exame, então A base deles é bem aqui do lado É melhor você fazer seu exame, mano Pra você já pegar sua nitirinha Beleza Eu acho que vai ser a melhor coisa mesmo Tem um exame aqui já Coisado, velho Que talvez tenha sido feito Então E nem Não fui eu Nem eu É Nem o Krins Foi um deles Então Mas a gente pode ver se eles são Um buzz o suficiente Pra deixar pra trás o bagulho de nitirinha Vamos ver São Ah Eles deixaram? É só Deixado Nossa, que GG, velho Nichirinha Eu tenho mais uma aqui, ó Katana treina Também Nichirinha em troca Não, não Eles deixaram É, deixaram Nichirinha em troca aqui Vem cá, Crazy Pega aqui Você pode tentar Você pode tentar usar isso aqui Pra pegar só a respiração Tá, vou pegar Pode ser muito bom pra você, mano Sim, pô Vai ser ótimo E eu também já tô Juntando os level up também Logo, logo eu consigo Pegar a minha marca É Bom, eu vou tentar Eu não sei o que eu vou fazer agora Pra ser bem sincero, mano Porque pensando nisso aqui Talvez que agora o foco seria a respiração Talvez, eu não sei se a respiração mais forte Seria essa aqui Que eu já tô Que ela é bem poderosa Ou seria talvez a A do Zenith, tá ligado Que é a do trovão Sim, ela é muito boa, né Ela é muito forte, mano A do Zenith é muito poderosa, mano Ó, toma aqui, ó Pega aqui, já, Crazy Ó, tô aqui Calma aí Deixa eu levar esses bichos Toma aqui, pega aí Opa, obrigado É, ainda bem que algum burro Fez essa merda aí Esqueceu totalmente Aí, peguei Bom, tenta É, tenta pegar sua katana aí Peguei, peguei Aham, vou tentar Tá, beleza Aí eu vou Bom, eu vou continuar upando por aí Beleza Ah, peraí Foi pra você o bagulho Tá comigo aqui, katana troca É, não foi não, nossa Peraí Caraca Muito cego, hein, mano Toma aí Valeu, valeu Eu tô perdidaço Caraca, muito cego Bom, vou indo então Se vocês descobriram mais alguma coisa Me falem Se eu descobriu também Fala pra vocês Tá bom O que eu descobri até agora É tudo isso que eu falei, velho É, eu também Eu descobri a base deles E que um deles já tem modos Os outros dois eu não Não Pelo que eu sei, não Tenta Tenta juntar aqueles 500 lá Eu já tô com 5, mano Só falta mais 4 Eu tô com 2 também É, então Tenta juntar os negócios Os de 500 Eu tenho alguns também Alguns? Quanto? Cara, eu vou ver agora Mas eu acho que eu tenho 2 Ó, eu tenho 2 Você tem 4 ou 6, ó Eu tenho 2 É, eu tenho 5 Tem 5? É, daria pra trocar Pra uma respiração já Dá pra fazer uma aí, mano Só juntar Não, não Vamos continuar upando E cada um pega um bagulho Pra você, mano Acho que fica melhor Porque senão a gente vai acabar Se atrasando Sim, eu acho melhor também, né Também acho melhor É, Chris Agora eu vou Você vai Você vai upar Gostou da minha nitirinha? Gostei Eu vou pegar a minha, cara Me liga Olha a pose Olha a pose Trava na pose Olha aquele Deixa eu ver Nossa, que massa, velho Aí quando eu solto? Não, é massa É massa Cara, o Ine conseguiu arrumar Então eu já vou conseguir a minha também É, então Pega a sua logo, filho Tá bem safe Vou pegar a minha Mas é isso Pega a solta o Rengoku, né, mano? Ah, Rengoku é boa, hein, mano? É É boa Vai nessa, mano Rengoku é boa, velho Não, eu falei É boa Eu não falei que é ruim Ah, é que você fez com É boa Não, é boa, pô Das chamas é a que mais tinha Eu vou assumir Igual o Goku Tchim Ah, beleza, mano Esse cara é um comédia mesmo, velho Ai, ai Ai, mas é isso, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei Eu não tô contente com a minha respiração E sei lá Mas comenta aí O que vocês acham De tudo isso que tá acontecendo Eu vou farmar Eu vou pegar minha Nishilin E é isso, beleza? Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis